Olá amigo inscrito canal trazendo aqui na segunda-feira o Mr. M News falando deste concurso então da Assembleia Legislativa do Paraná, edital publicado gente, olha só que legal, adoro quando a gente tem edital publicado, que é mais uma chance você passar, você se entusiasmar a estudar para concurso para conseguir sua aprovação, tá bom? Então a banca, como nós já sabemos, é a FGV, Fundação de Outro e Vagas, é uma das bancas mais difíceis assim quando uma prova vem difícil é a FGV, então cuidado, a gente diz para ter cuidado com essa banca é bastante estudo aí focado nas questões da banca FGV, principalmente português é uma prova muito cansativa, tá? Então serão 85 vagas diretas, pelo que eu entendi, salários de R$4.995, ou seja, R$5.000 o salário inicial de um técnico, tá? Então é técnico, analista e procurador, mas as vagas que temos, bastante vagas, são técnico e analista, tá? Então nós temos o quê? Olha só para vocês terem uma ideia, os cargos de técnico legislativo, tá? São 5 vagas para técnico legislativo, mais 5 vagas para técnico legislativo administrativo. Administrativo, temos duas, assim ó, todos são técnico legislativo, só que uma especialidade é legislativo mesmo, outro será na área administrativa, 5 vagas, outro na área de suporte e manutenção, 2 vagas, e na área de técnico contábil, então técnico em contabilidade, 4 vagas, salário de R$5.000, tá? Então, claro, para quem é só segundo grau ali, né, esse no médio, então vai para essas outras vagas diretas. Provavelmente técnico em contabilidade tem que ter um técnico contábil. E analista, gente? Analista, então nós temos várias vagas, tá? São 35 vagas, 35 vagas para analista legislativo, cargo de assessor legislativo. Então, 35 vagas para essa, que é a que mais tem, é esse geralzão, tá? Na Assembleia Legislativa do Paraná. Tem uma vaga desenvolvedor de sistema, uma de biblioteconomia, né, onde a gente tem mais vagas, 10 vagas de advogado da Assembleia Legislativa do Paraná. Então, para quem é arabe de jeito, olha, 10 vagas é bastante. 3 vagas de contador, 2 de jornalista, 3 de revisor legislativo, 4 de economista e 5 de administrador. Então, aqui a gente passou pela maioria das vagas que tem do cargo, que é nível superior, tá? Nessas áreas aqui. Então, nós temos uma vaga apenas de procurador, sendo que o salário de procurador é R$33.000, né? Bem diferente dos salários aí de técnico e analista. Cargo de técnico, como eu disse, R$5.000 o salário. Cargo de analista, R$6.867. R$1.800 a mais, tá? Eu achei pouco o salário, poderia ser o dobro aí que o técnico e o cargo de analista. Mas, nós temos aqui dois concursos, então, para você, dois concursos, um concurso com dois cargos com bastante vagas e o de procurador aí, que só acho que as pessoas aí com muito estudo terão, tentarão esse cargo aqui de procurador, que é bem difícil de conseguir aprovação, tá bom? Olha só, para o cargo de técnico legislativo, a prova nós temos 10 questões de português, 10 de raciocínio lógico, né? 5 de regimento interno da Assembleia, 5 da Constituição do Estado do Paraná, tá? E 30 de conhecimento específico. Então, você vê que é 30 questões gerais e 30 de conhecimento específico, tá? E para analista legislativo, acho que segue nessa mesma pegada, olha, 10 de português, 10 de raciocínio lógico, regimento interno 5, Constituição do Paraná 5 e 40 de específico. Essa é a grande diferença aqui de analista legislativo para técnico legislativo. 60 questões no total contra 70 no total de analista. Gente, então, um ótimo concurso aqui para você trabalhar na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e na capital Curitiba, né? Olha só que legal, salário de 5 mil reais, salário de 6.800, bastante vagas, né? Devido ao salário, não sei como que será a concorrência, principalmente para analista, não achei um salário muito alto, vai ter uma alta concorrência, mas como a gente sabe, a dificuldade no Brasil de ter um emprego, de poder estar trabalhando, então acho que, mesmo assim, será uma alta concorrência por trabalhar na Curitiba, por ser um estado aí muito legal de se viver, o Estado do Paraná. Então, gente, notícia de hoje é que segunda-feira no Mr. M News, tá certo? Grande abraço, Deus no controle sempre! Não vá embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal. Deixe aqui nesse botão de inscrito e inscreva-se, por favor. E também assista mais dois vídeos aqui que o YouTube indica para você aqui do canal que pode agradar a vossa pessoa.